Alô Gil, sou bacana! Alô Gil, sou a Orolata, formou a grande confusão Qual areia na farofa, é o luxo e a pobreza No meu mundo de ilusão E aí, xepa, de lá pra cá xepei Sou na vida um redigo da folia, eu sou rei Xepa, de lá pra cá xepei Sou na vida um redigo da folia, eu sou rei Sai do lixo a nobreza, eu fui a que consome Se ficar o nosso pega, se cair o lucro come Vibra povo, vibra meu povo Embala o corpo, a loucura é geral Larguei minha fantasia, que agonia Deixem-me mostrar meu carnaval Firme, belo perfil, alegria e manifestação Eis a vez a flor tão linda, derramado na avenida Frutos de uma imaginação Depararão Ó, 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 ó quesas gan minds 2 materiais storm Deixem-me mostrar meu carnaval É vamos intimar É, xepa, de lá pra cá xepei Colégio de mergulinhunder É, xepa, de lá pra cá, aiá, aiá, aiá Lá, alarmingi Não strif clearly razro a coroa É a grande confusão Qual areia na farofa, é o luxo e a pobreza No meu mundo de ilusão Xepa, vim lá pra cá, xepei Sou na vida um retigo na folia, eu sou rei Xepa, vim lá pra cá, xepei Sou na vida um retigo na folia, eu sou rei Sai do lixo a nobreza, eu folia que consome Se ligar o rato de perna, se caindo no rato Vibra o povo, vibra meu povo Vibra o povo, a loucura é esse não Alegria, a falsidade, a teagonia Deixe-me mostrar meu carnaval Firme, é mundo é vivo Alegria e manifestação Beija, beija, fruta unida Viramando na avenida Fruto de uma imaginação Vibra o povo Levo, 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 levo Levo, levo, levo Levo, levo, levo Valeu Jusso bacana Obrigado a você, meu amigo Brasileiro da melhor pra lidar É meu grande, né? Eu lembro que é Depara-lô Oh, oh, oh É bom depara Naia, naia, oh Depara-lô É bom depara Naia, naia Diga lá, diga lá Depara-lô Oh, oh, oh É bom depara Naia, naia Depara-lô Oh, oh, oh É bom depara Naia, naia Depara-lô Oh, oh, oh É bom depara Naia, naia Depara-lô Oh, oh, oh É bom depara Naia, naia Vem aqui, batucá Uh, uh Zapatinho, zapatinho Outro Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh Oh Legenda por Sônia Ruberti